Alô, galera! Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer a família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida. Quero dizer que a inspiração deste transplante, para mim, foi de uma garota de 12 anos, Anny Garneiro, que ela ficou seis meses esperando, eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado, e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível. Agradecimento a todas as pessoas que colaboraram, a polícia militar, a polícia civil, amigos, todos eles. Quero dizer o seguinte, não desista, vale a pena o sonho. É impressionante, você pode esperar o tempo que for, mas eu tenho vários depoimentos, em especial do Luiz, por exemplo, o engenheiro, que é hoje um corredor, superou dois transplantes. Eu acho que a missão agora é conscientizar cada um a colaborar, para que todo mundo transforme o Brasil no campeão da doação, e que as autoridades espalhem centros pelo país, para não ficar o cara do norte e nordeste, ter que vir para o norte e sudeste, porque depende muito da urgência. Por isso que eu acho que a missão continua, no sentido de, cada vez mais, tirar os preconceitos, as informações erradas, nós sabemos que o problema de educação é grave no país, para que todo mundo tenha essa consciência. Minha mulher, Luciana Cardoso, fez uma página, Faustão do Coração, que mostra depoimentos espetaculares, escola da vida, isso é o que vale. Mais uma vez, obrigado, agora eu entro, eu estou encerrando esses meus vídeos, porque agora tem uma segunda fase, são mais dois, três meses de fisioterapia para recuperação. Mais uma vez, minha eterna gratidão a todos vocês, e vamos à luta!